Bom, nós estamos abrindo a terceira conferência global do trabalho infantil. Está sendo, está sendo no Brasil, exatamente porque o Brasil é uma referência hoje na construção de políticas que combatem o trabalho infantil. Reduziu o trabalho infantil no mundo todo. Se a gente for olhar esses últimos 12 anos, o mundo reduziu em um terço o trabalho infantil, enquanto o Brasil conseguiu reduzir em dois terços. Hoje nós debatemos não só políticas para erradicar o trabalho infantil, como a importância de ter políticas de crescimento econômico, de inclusão, de geração de emprego e que as duas grandes soluções são para as famílias melhorar a renda, para as crianças educação, educação e educação. Legenda Adriana Zanotto